Textor, proprietário do Botafogo, revelou nesta segunda-feira que tentou contratar Marcelo Paz, atual CEO da SAF do Fortaleza, para integrar a equipe carioca. Durante uma reunião na CPI do Senado, que investiga possíveis manipulações de resultados de jogos e apostas esportivas durante o Campeonato Brasileiro Série A, Textor fez questão de elogiar o executivo do time cearense. Em relação ao Fortaleza, eu busquei contratar o diretor da equipe. Posso dizer que Marcelo é alguém com uma mente muito aberta em relação às ideias para aprimorar esse esporte, e vejo tudo isso refletido no Fortaleza, afirmou. Após a vitória expressiva na Copa do Nordeste, o Fortaleza agora volta suas atenções para a Copa Sul-Americana. O próximo desafio do Leão será contra o tradicional Boca Juniors, ainda na fase de grupos. O técnico Voivoda, compatriota do Boca, demonstrou respeito pelo time seis vezes campeão da Libertadores. Será um confronto contra um adversário do nosso grupo, onde o Fortaleza está em primeiro e o Boca está em segundo. Serão pontos cruciais em jogo. Quanto ao adversário, sabemos o que o Boca representa em competições internacionais e nacionais. Conheço bem o peso desse clube. Recentemente, eles conseguiram uma virada impressionante para alcançar uma semifinal importante. Será um jogo disputado. Três pontos em disputa que serão valiosos para ambos os times, determinando o rumo desta fase de grupos, comentou Voivoda. O Boca tem um elenco de grande qualidade. Não temos certeza de como eles vão abordar este confronto. É um jogo de Copa Sul-Americana, onde a importância é máxima, tanto para eles quanto para nós. Será uma partida difícil e disputada, como todas as partidas deste torneio. Concluiu. Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.